Ô galera, boa noite, boa noite! Mais uma vez aí, vou apresentar pra vocês um vídeo aí, que um amigo meu me cobrou, né? O que ele quis dizer? Quando você pega tilapinha desse tamanho aqui, ó, né? A gente chama tilapa de chave, né? Porque praticamente é uma chave de dedo, né? Pouquinha coisa a mais. E é claro, o tradicional, pra se escamar uma tilapa dessa, né? Aquele esquema lá do saco, né? Que eu falo pra vocês. Como aqui eu vou só fazer um vídeo pequeno, eu não vou com um saco de lixo. Então, ó, o tradicional seria isso aqui, ó. Né? Vamos falar aí que pegou 20, 30 tilapas, 15 tilapas, por exemplo, né? Você tira essa parte aqui, que é perigoso até se machucar, né? Esse aqui é o tradicional, vem aqui na guelhinha dela, vem aqui na guelhinha dela, né? Aí vem aqui, ó, ó, tá? Aqui, passou aqui, ó, ó, guelhinha, né? Ó, ó, limpou por dentro, né? Jogou ali, tirava e tá pronta, né? Aqui, ó. É bom, né? Eu sempre falo pra vocês que é bom colocar um álcool, um, desculpa, um vinagre, né? Que é pra tirar essas partes pretinhas dela aqui, ó, mas como é uma tilapinha limpinha, aí, ó, a tilapa já tá limpa, dois palitos. Só que, alguns amigos meus me cobraram essa semana sobre isso. Falou, ô, seu Gil, do problema é que quando a gente vai pra represa, ou então vai pra um pesqueiro, a gente pega 40, 50, aí eu solto. Porque dá muito trabalho, demora uma hora, né? Às vezes até uma hora e meia pra pessoa limpar. Então eu falei pra eles, é, do porquinho, né? Fazer um porquinho de qualquer outro peixe, principalmente da tilapinha de chave, ou chavetão, né? É claro, aí você vai perder, você vai perder a cabeça dela, né? Não tem jeito, se eu pegar uma que tá, tá morta, né? Pra não ficar matando ela, que eu não gosto também, eu prefiro deixar ela morrer e morrer no gelo, né? Que até ela manter a estrutura dela melhor, com o sangue que fica dentro dela, fica mais gostosa e mais durinha. Então é assim, ó, você vai perder essa parte aqui. Você vai perder essa partezinha aqui. Então, é isso aqui, pessoal, ó. Primeiro você vem aqui, ó, faz aquele esquema que eu te falei, tira a parte de cima. Depois você vai pegar aqui, ó, ó, na cabeça dela aqui, tá? E você vai cortar aqui, ó. Então é isso aqui, ó, vai entrar lá dentro, que é pra não perder muito. Caso você queira, não tem problema, é simples, tá? Vem aqui, ó, igual eu expliquei da outra vez, né? Eu expliquei da outra vez, na tilápia grande, também, né? Expliquei como deixar também a cabeça da tilápia limpa, pra que ela... Pra que ela não jogue fora a cabeça do peixe, tá vendo? Fica bonitinha, limpinha, ó. Dá pra você fazer um caldo, fazer um pirão, né? Vai depender da sua criatividade na cozinha, tá bom? Então aqui, ó, eu cortei a cabeça dela, não vou escamar, nem nada. Vou vir aqui, ó, paralelo, tá, ó, aqui, ó. E vou tirar, que seria isso aqui, ó, já sai tudo junto, ó. Olha lá, tá? Vem aqui, ó, a mesma coisa, ó. Ó, fiz isso aqui, com a ponta da faca. Olha lá. Tá limpa a tilápia. Vou dar uma lavada pra você ver rápido aqui. Aí, ó. Tá limpa a tilápia. Tá feito o porquinho. Agora é só você vir aqui, ó, ó. Pegar aqui, aí. Olha lá. Ó. Arrancar o corinho da tilápia. Tá? Do outro lado, a mesma situação. Olha lá. Tá? Aqui você limpa 30, 40 tilapinhas dessa com 25 minutos, né? Vamos falar que... Vamos falar que seja eu que tô fazendo. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Conta aí pra vocês verem quantos minutos eu vou gastar pra limpar essa tilápia. Ó. E aqui você pode fazer, na beira da represa, você pode fazer, já trazer o peixe limpo da onde você estiver também, ó. Tá? Olha lá. Tá vendo? Vou dar uma lavadinha só aqui. Aí, ó. Não durou, acho que... 4 minutos, 3 minutos. Já fiz uma tilápia. Tá certo, pessoal? Aí, ó. Então, isso aqui, ó. Respondendo o pessoal aí do canal. Mais uma vez, muito obrigado aí, o pessoal que tá se inscrevendo. As camisetas já tão saindo aí. Umas camisetas novas aí da Dicas do Seu Gido. Vou sortear no canal, pra quem tiver inscrito. Uma camiseta muito bonita. Ficou muito chique, tá? E agradecer vocês aí, que estão participando. O pessoal do canal, né? O pessoal também que tá participando, visualizando, dando seu like. Chamando, né? Pedindo algo, né? Que nem pediram hoje pra fazer o que é porquinho de tilápia, o Seu Gido. Então, eu mostrei pra vocês hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Qualquer dúvida, pessoal, entra lá. Eu não tô muito craque ainda nesse trem, não. Tá? Mas qualquer coisa, vocês entram lá. E qualquer coisa, entra no meu PV também. Não tem problema nenhum, tá bom? Porque às vezes pedem pra colocar certas coisas lá, que eu ainda não manjo muito. E às vezes minha filha não tá comigo, tá bom? E se Deus quiser, próxima semana aí, ó, vou fazer um baita de um vídeo pra vocês de Salesópolis, nascente do Rio Tietê, depois de Mogi, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Vamos que vamos! Tchau, tchau.